Então eles estão aqui, eu vou lá para o Linkin Park E tem um vídeo de música que eu posso também ver É um preview Diretamente Keynote Steve Jobs Mostrando A nova funcionalidade Apple Store Movies Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para vocês Se inscreve no canal e notific patience Se inscreve no canal Você não pode deixar o favor